e salve salve galera seja muito bem-vindos ao canal do Fê Messias vídeo novo no canal o vídeo fora da curva vamos fazer uma viagem lá para Alemanha e falar um pouco de música sim todos nós sabemos que lá na Alemanha tem muitas camisas pesadas de futebol como a do Borussia Dortmund a do Bayern de Munique a do Bayern Leverkusen a do Hoffenheim a do Leipzig e a da seleção alemã que não podia faltar e a Alemanha também revelou excelentes músicos para a cena mundial principalmente no metal quem não se lembra de grandes guitarristas como Maipetroza do Creator os irmãos Schenker, Kay Hansen, Roland Rappel, Sacha Gessner e tantas outras feras se eu ficar aqui até o final do ano eu não vou falar a metade dos guitarristas que a Alemanha produziu para o mundo só que hoje eu vou falar de um cara que infelizmente não teve o reconhecimento que merecia ter e que nos deixou a pouco tempo sem mais delongas bora falar da carreira de Helge Angelke nascido no dia 24 de setembro de 1961 esse ex guitarrista e ex-produtor e arranjador musical trabalhou com muita gente da qual falarem mais para frente no vídeo ele ganhou muito destaque internacional no underground com duas bandas em qual ele revelou excelentes vocalistas a primeira que eu vou falar um pouquinho é o Fairwarn uma banda de hard rock melódico formada entre os anos 80 e 90 que fazia uma que eu falei um hard bem melódico mas com toque bem pessoal só os do Helge Angelke você conhece porque é bem originais porque abre as portas para outros estilos musicais embora bem de leve e o Helge Angelke nessa banda o Fairwarn tem um excelente vocalista o Tommy Hart que não exagera nos agudos ele canta na medida certa uma voz bem melódica e rasgada quem não se lembra de músicas como I will be there é Generation Jedi Save Me Tonight e tantas outras músicas o Fairwarn lançou sete álbuns e é uma banda gigantesca no Japão eles tiveram um disco lançado aqui chamado Fork esse disco eu tinha inclusive muito bom um hard melódico cheio de baladas quem curte o hard rock bem melódico aquela baladinha aquele clima bem alegre de festa o Fairwarn é a sua banda mas ainda não acabou hoje eu vou botar uns flares bem especiais aí no próximo bloco eu vou falar da outra banda que o Harry Angelke também tocava aguarde um pouquinho que eu tô chegando eu tô de volta agora vou falar um pouquinho da outra banda do Helge Angelke que é o Dreamtide que ele formou assim que o Fairwarn deu uma pausa o Dreamtide embora tem alguns ex-integrantes do Fairwarn né o Dreamtide já faz um som um pouquinho diferente embora tivesse as algumas influências do Fairwarn já não era aquele hard rock festeiro é com vocais alegres assim que nem o Fairwarn era já sabe aquele som que você tem que sentar tomar um café analisar a música esse é o som do Dreamtide embora o Dreamtide Dreamtide faz um hard rock muito bem tocado é uma música mais introspectiva aberta a outros estilos musicais os caras é não tinha limite a música do Dreamtide e como eu falei no caso do Fairwarn o Dreamtide também tem um excelente vocalista o subestimado Olaf Sankbell que para quem gosta de situar a voz dele é um meio termo do Michael Bolton do Sam Yagher e uma pitadinha do Chris Cornell o Dreamtide lançou quatro discos mas o here comes the fluid que é o primeiro é o clássico perfeito dos caras com músicas como Dreamers I take the way off your shoulders e tantas outras músicas um álbum que você escuta do início ao fim você não pula você não programa você não faz nada de tão bom que ele é ele é como se fosse um livro você vou ter que ler inteiro e você vai querer reler de novo de tão bom que é esse disco então vale a pena você pesquisar tanto o Fairwarn que é um hard rock bem alegre mas eu preferia mais o Dreamtide que aquele som bem introspectivo embora calcado no rock mas aberto a outros estilos musicais mas ainda não acabou eu vou falar mais um pouquinho da carreira do Hell de Angelc e ele tem uma ligação com o Brasil viu você já vai saber vou botar uns frases especiais e aguarda um pouquinho que eu tô chegando mais uma vez eu tô de volta agora vou falar um pouquinho dos trabalhos com o Hell de Angel que ele fez fora do Fairwarn e fora do Dreamtide ele participou de um trabalho da excelente banda de Hard Rock Zeno participou do Victor também é um hard heavy de primeira participou de trabalho da banda Lana Lane também e tantas outras férias mas você sabia que o Hell de Angelc participou de um trabalho de uma banda brasileira agora você vai saber quem conhece o metal dos anos 80 e 90 do Brasil já ouviu falar na banda banda Viper que já passou André Matos e hoje é quem canta no Viper é o grande grande Leandro Caçolho que já passou pelo Eterna pelo Served Senior de tantas outras bandas pois é o Hell de Angelc no disco Evolution ele fez os arranjos musicais do disco agora você tá sabendo infelizmente o Hell de Angelc faleceu agora no dia 28 de Abril vítima de câncer no cólor é que Deus conforte o coração da sua esposa e da sua filha porque é um momento difícil mas o Hell de Angelc deixou um grande legado para a música antes de encerrar esse vídeo eu queria dar dois agradecimentos o primeiro para minha esposa olha aqui ó ela que fez esse cenário aqui para mim fazer esse vídeo muito bonito a minha esposa é uma pessoa apaixonada por música toca um pouquinho inclusive eu também queria agradecer a minha sogra também porque ela me arrumou esse lenço para fazer o vídeo eu quis fazer uma coisa bem parecida aqui cinco que o Hell de Angelc fazia o Hell de Angelc usavam os lenços também então eu queria fazer um pouquinho para entrar no clima para fazer a história do Hell de Angelc para vocês bom gente o vídeo está aí eu espero que vocês curtam eu não sou um Regis Tadeu eu não sou um Gastão Moreira eu não sou um barbônico eu só sou um cara que sou apaixonado por música assim como a minha esposa então se você gostar desse vídeo compartilha com seus amigos aí é próximo vídeo do canal vamos voltar a falar de esporte eu vou falar da carreira de Henrique Nictarian um abraço fique com Deus e tamo junto